Bom, a fotografia, quando ela surgiu, quando ela surgiu, existe uma... Agora vamos começar a interseção da fotografia com as artes plásticas. Quando a fotografia surgiu lá na virada do século, como ela se popularizou, ela tirou uma obrigação... Vamos botar assim, atualizando a palavra. Ele tirou uma reserva de mercado dos pintores. Os pintores, parte dos pintores, do trabalho dos pintores, era pintar a realidade. Então o sujeito tinha uma casa, ele queria mostrar a casa dele para outras pessoas, ou queria ter a casa dele guardada, eternizada. Então ele contratava um pintor, o pintor ia lá e pintava a casa. Ou pintava a irmã dele, ou ele, ou a filha, ou a família. Então o pintor, parte do trabalho de qualquer pintor, até a virada do século, até a fotografia se popularizar, era lidar com a realidade. E quanto mais os pintores, quanto mais eles eram perfeitos nessa reprodução, mais eles eram valorizados. Você não precisa ser um expert em arte para olhar para uma fotografia, por exemplo, para a Mona Lisa, e não achar legal. Sei lá, para uma pintura do Da Vinci e não achar legal. É legal para caramba, é perfeito, é sensacional. Então era isso que era valorizado, facilmente valorizado. Quando a fotografia surge, ela acaba com essa reserva de mercado. Quer dizer, eu não vou contratar um pintor. Ou eu mesmo faço, ou eu contrato um fotógrafo. Ninguém mais contrata hoje um pintor para se pintar, talvez uma outra pessoa, da aristocracia. Mas fora isso, você não, você se autofotografa, e naquela época aconteceu isso, e acabou com esse mercado para os pintores. Isso é ruim e, ao mesmo tempo, muito bom. Começa a liberar os pintores para o que vai acontecer no século XX, que é a desconstrução da realidade. E todos esses grandes pintores que nós conhecemos, Picasso e todo mundo, eles trabalham com a desconstrução da realidade. Porque não tem nem mercado mais para isso. Ninguém mais quer saber disso. Esse cara aí, o Manet, ele é o primeiro pintor. Essa pintura, ela parece... É uma pintura importantíssima. A partir dessa pintura, as artes práticas vão mudar completamente. Esse cara vai participar de um salão de arte em Paris. Na época, o salão de arte mais importante. E ele me vem com essa pintura. Hoje a gente vai achar, não vai achar nada demais. Eu vou mostrar para vocês o que tem muita coisa demais. Ela foi ridicularizada. O cara queria tirar. A gente queria tirar ela. Acho que tentaram até vandalizar ela, riscar ela e tal. É o primeiro seguinte. Essa mulher nua aí, apesar da mulher nua aparecer em artes plásticas, de um modo geral, mas ela sempre aparecia de uma forma mitológica. Ela nunca aparecia desse jeito aí. Isso é uma pessoa comum. Inclusive, é uma namorada dele. Esses dois caras que estão sentados ao lado dela são parentes dele. Ele só pinta pessoas conhecidas. E eles estão... Primeiro, uma mulher nua, com dois caras vestidos, isso não existe. É como se você pintasse uma pornografia. Outra coisa, essa pintura, ela parece pintura de amador. Porque ela não... Se você conseguir recortar esses sujeitos aí, individualmente, essa... Desculpe. Essa... Se você conseguir recortar cada figura dessa, ela não tem profundidade, ela está como se fosse uma chapa reta. Ela não tem sombra, não tem luz, não tem nada. Isso é proposital. O cara sabia pintar. Ele está fazendo este propósito. Ele quer criticar, ele quer acabar com o academicismo. Ele quer dizer, não, a gente quer pintar o que a gente quiser. Aquela pessoa ali atrás, ela está fazendo xixi. E ela está desproporcional, ela está muito maior. Ela era para estar bem menor pela distância, pela árvore que está do lado dela. Isso parecia, para quem estava com o olho treinado, uma coisa de amador. Não de um pintor renomado como era ele. Mas ele queria afrontar a academia. Ele queria dizer assim, não quero mais pintar, eu quero pintar do jeito que eu quiser. Se eu quiser botar uma pessoa grande e outra pessoa pequena, se eu quiser fazer uma pessoa fazendo xixi, se eu quiser botar uma mulher pelada, eu faço o que eu quiser. Isso foi uma afronta, eu não sei se dá para comparar, mas foi uma afronta muito grande na época, vindo de um pintor renomado. A partir daí, tudo com a fotografia liberando o mercado. Quer dizer, você não tem mais, a pintura não precisa mais ter ligação com a realidade. Aí começa a desconstrução absoluta. Todos os movimentos modernistas que a gente conhece, todos eles do século XX e até hoje, são de desconstrução da realidade. O Picasso é o mais didático dos pintores, porque ele ainda fazia o processo, do jeito que estou mostrando para vocês aqui, ele pintou o touro, está lá o touro, depois ele pinta esse touro, perdão, esse touro aqui, depois ele pinta esse, depois ele pinta esse, essa aqui é a obra final dele. É isso aqui que interessa, é isso aqui que depois ele pegou e pintou, fez uma reprodução grande. Não existem essas outras, isso é só estudo, o que vale é só essa última. Se vocês forem estudar todos os movimentos de arte do século XX, eles vão embora na desconstrução. E de um tempo para cá, os artistas nem passam mais por essa coisa da desconstrução, eles já pintam o que eles acham que tem que pintar, riscos, rabiscos e tal. O que quiser. Está valendo, literalmente, qualquer coisa. Aí começa a complicar muito, porque isso aí era para ser uma espécie de afronto à academia, e, de repente, era isso que estava sendo explicado e lecionado nas academias. É o que vale. E aí é onde é a fotografia. A coisa vai ficando meio estranha quando a arte começa a ir para a tal da arte conceitual. Aí as coisas mais malucas e mais sem propósito começam a acontecer. Esse sujeito aí é um sujeito italiano. Você sabe o que é essa latinha aí? Algumas devem saber, não é? É latinha de cocô. Ele fez 100 latinhas, botou, supostamente, porque ninguém sabe, que se você abrir, a obra perde o valor. Então, supostamente, ele botou fezes nessas latinhas, fez, acho que, 100 latinhas dessas, e elas valiam o preço. Quanto é que custa uma latinha dessa? O peso dela em ouro. Era o preço que foi vendida essas latinhas. Para surpresa, essa latinha aí, especialmente, essa aí é um número, ela foi vendida por 100 vezes o preço do peso do ouro. Aí o mercado começa a ficar maluco. Aí, o que é arte? Um cocô enlatado é arte? Eu estou batendo nesse ponto, porque esse é o ponto, mais um pouquinho na frente, que explica por que a fotografia começa a entrar nas artes plásticas. Não é por acaso, não. A pintura vai indo para um estágio tão estranho que o artista americano mais importante do século XX é o sujeito que pintou essa obra aí. É o Pollack. Essa obra está, eu visitei em Nova York. Ela é isso aí mesmo. Ela não tem preço. Ela não tem preço, essa obra. Ela custa, sei lá, centenas de milhares de dólares, milhões de dólares. Aí, você fala, mas e aí? Aí, se eu chamar três caras aí, acho que eu dou conta de fazer. Se o meu filho dá conta de fazer, meu neto dá conta de fazer isso aí. Por que que isso aí custa seis centenas? Não tem preço. Por que que esse sujeito fez essa bobagem aí e isso está no museu mais importante do mundo, os mais importantes depois do Louvre, e não tem valor. Se eu quiser comprar ela, eu não vou conseguir comprar de tão cara e tão importante que ela é. É aí que, é a partir daí que eu vou tentar, vou tentar, porque existem mistérios ainda no meio disso aí. Explicar para vocês como é que você valoriza a arte moderna. E a fotografia está nesse contexto. Agora nós já estamos falando de momentos atuais. Vamos entender, primeiro, o seguinte. três coisas, três coisas, para você entender se uma obra de arte é ou não é obra de arte, três coisas mínimas elas têm que ter envolvidas. Uma obra de arte reconhecida, na forma como essa aí foi. A primeira coisa é a originalidade. A obra precisa ser inédita. O seu trabalho, ninguém pode ter feito aquilo antes, por mais bobo que seja. Eu vou explicar como é que chegou nesse resultado aí. Primeira coisa. A segunda coisa. O artista, o sujeito hoje, se você quiser entrar em uma galeria hoje e olhar um rabisco na parede e falar assim, quanto custa? A pessoa fala assim, 50 mil reais. Mas por quê? A primeira coisa que a pessoa vai te falar, o galerista, ele vai dizer assim, por causa do artista. Então, é uma coisa louca. a gente está sempre querendo ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. O artista quer ganhar dinheiro. Mas os artistas mais reconhecidos são justamente porque eles não queriam ganhar dinheiro. Eles faziam arte porque eles queriam fazer arte. Porque eles gostavam, eles estavam ligados àquilo que ele estava fazendo, abnegados. Esse é o cara, essa vida para a arte, essa dedicação específica à arte. Aquela coisa que o cara larga a família, larga todo mundo, não quer saber de ninguém, pinta o dia inteiro, esculpe o dia inteiro, escreve o dia inteiro, faz músico o dia inteiro. Esse sujeito, especialmente na arte moderna, ele é muito valorizado. E a terceira coisa é se esse sujeito consegue deixar discípulos, pessoas que vão pintar ou fazer a arte deles, modificando, claro, às vezes até não, se ele deixa discípulos. Se esse cara deixou discípulos, que é o mais difícil de todos, esse cara é gênio. Para você ter uma ideia, se vocês forem, nesse final de semana, aqui na Feira da Torre, artista simples que tem ali na Feira da Torre, pintura simples, tem isso aí. Esse cara, ele fez o seguinte, vou contar um pouquinho a história do Pollack. Esse cara aí, ele é um sujeito muito atormentado, ele era alcoólatra, muito atormentado. Ele vai estudar arte, em Nova Iorque, mas ele é do campo, ele é um sujeito simples. Depois ele volta para o campo, lá em Nova Iorque, ele conhece um muralista famoso, um mexicano, um cara que fazia desenhos gigantescos. Então, ele se encanta por isso. Primeiro, ele quer fazer pinturas bem grandes. E um dia, atormentado, bêbado, muito louco mesmo, quando ele volta lá para o ateliêzinho dele, que é até um museu hoje, se você quiser visitar, a casa do Pollack, ele está bêbado, sempre bêbado, e ele está com uma lata de tinta, ele começou a pintar no chão, ele queria pintar no chão, então, ele andava em cima da pintura, e ia pintando a pintura. Um dia, ele pegou, ele estava com, exatamente o que está aqui, na fotografia, ele está com um pedaço de pau, ele enfia na coisa assim, aí, quando ele está andando assim, sai pingando. Ele falou, que legal isso aqui. Aí, ele começa a andar na pintura, aí, ele pega várias camadas de tinta, e, se você ver esse quadro, ele tem uma profundidade impressionante. Você consegue andar dentro dele, assim. Sabe? Esse light painting, action painting, é uma técnica que, se você entrar no site do Museu Metropolitan, tem uma pessoa explicando como é essa técnica. Então, amanhã, se você quiser ser artista, você pode ser discípulo de Pollack, pegar um pedaço de pau, uma lata de tinta, um papel no chão, e pintar, e ser discípulo do Pollack. Então, assim, se isso não é o suficiente, para os americanos foi, e o Pollack é considerado o Picasso, eu acho demais, mas é considerado o Picasso dos Estados Unidos, da América do Norte. Com essa desconstrução, agora vamos falar de momentos muito atuais, com essa desconstrução da arte, começou a, claro, começa a haver um evento, um movimento contrário. Esse movimento contrário, ele está batendo em todas as áreas. na política, é a mais óbvia, mas esse movimento conservador, que agora que a gente está conseguindo visualizar ele com mais clareza, ele vai começar a acontecer na virada do século. Ele bate muito profundamente nas artes. Está todo mundo cansado de comprar cocô, de pinturas estranhas, e eu tenho que entender quem é o cara, e tenho que saber de tudo. Eu não quero só olhar uma pintura, uma escultura, uma coisa, e falar assim, que legal, que bonito. E isso está ligado diretamente à realidade. A realidade, que eu consigo avaliar uma perfeição, fazendo uma comparação direta com a realidade. Então, se eu pintar uma pessoa, e ela aparecer muito com a pessoa que eu pintei, acabou. Está perfeito. Eu não preciso entender de arte. Está perfeito. É aquilo que eu quero comprar. E esse momento conservador que nós todos estamos vivendo, que pode ser interpretado de várias formas, mas na arte, ele começa a questionar duramente essa desconstrução. Há 15 anos atrás, eu sou fotógrafo de Casa Cor. A Casa Cor não é bem um exemplo lá, muito bom para isso, mas na Casa Cor, os arquitetos, que são pessoas que trabalham com arte, botavam aí, há 15 anos atrás, pinturas como essa do Poli, que era muito comum você ver abstratos e Fukuda. Fukuda era um pintor brasileiro, nipom, que pintava umas coisas bem... Esse cara fazia um sucesso incrível. O próprio Bollermax, as pinturas do Bollermax, eu tenho uma na minha casa, eu gosto muito, inclusive. Coisas muito abstratas, você só via isso na parede. de uns sete ou oito anos para cá, só fotografia. Ou pinturas realistas, muito realistas. No caso da Cor, há uns quatro, cinco anos atrás, um cara em São Paulo botou um mural de seis metros, gigante, com uma orgia, é um fotógrafo americano, que ele monta orgias, orgia mesmo, a turma se pegando mesmo, e ele fotografa isso. Só que ele fantasia as pessoas, é uma orgia romana, muito bem produzida, muito realista, com a foca e a definição se instalando, você tem a sensação, como o mural é muito grande, que você quase pode entrar naquela farra ali. Então, o realismo, quando ele vai bater no artista, veja que o artista passou na escola, na sua formação, no mercado, ele não quer voltar a pintar a realidade. Não quer. Os artistas continuam fazendo trabalhos que eles gostam de fazer. Poucos são os artistas que estão... Esse cara aqui, por exemplo, é um artista australiano, ele rodou o mundo aqui em Brasília, essa exposição veio aqui em Brasília, já está acabando, dez minutos? Poxa vida! Eu vou ter que pular. Esse cara aí, ele é um australiano que trabalha com hiperrealismo. Esse sujeito aí já... Então, a fotografia, vou falar rapidamente, a fotografia então entra nesse contexto com muita força. Por quê? Porque abriu um espaço, esburacou um espaço, os artistas não querem pintar a realidade, onde é que você vai achar coisas reais? Onde é que você vai achar uma coisa que se emociona diretamente, se você quiser ficar pensando naquilo, conhecendo? Na fotografia. Se vendeu fotografia, está se vendendo fotografia como nunca. Fotografia de arte. Valores... Esse cara aqui é um embusteiro, na minha opinião, mas ele disse que ele vendeu essa foto aí, que eu acho que não vale nem 50 reais, por seis milhões de euros. Isso é uma bobagem. Para mim, essa foto ainda tem montagem. Esse cara não, esse cara já é um cara sério, é um fotógrafo alemão. Essa tinha sido a foto mais cara até então. Ela foi vendida por 4,3 milhões de dólares. Depois, eu vou convidar vocês, se vocês quiserem. Eu estou em um stand aqui. Quem quiser depois, então, conversar um pouquinho mais sobre isso, eu vou ficar lá à disposição de vocês. Agora, eu vou falar... Não vai dar para falar sobre isso. Eu vou falar sobre o meu processo de criação, que é muito legal, que é o estranhamento. Como é que você trabalha o processo de criação artístico? É o jeito que eu faço a minha... Porque, quando eu comecei a trabalhar com fotografia artística, eu precisava criar um método eficaz de criação, porque agora não era aquela coisa mais... Que demanda que eu tenho? Como é que eu vou produzir alguma coisa? Eu não posso ficar achando, acordar, hoje, será que eu estou inspirado para fotografar? Hoje, não. Eu precisava criar um método de criação. Uma coisa que me falasse assim, se eu seguir esse, 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 esse passo, eu vou conseguir produzir uma peça artística. E eu fui ler. E eu descobri na literatura, por coincidência, acho que não tem coincidência nisso, uma escritora, Carice Lispector, que ela trabalha com estranhamento. O estranhamento, rapidamente, é o seguinte. É você olhar para um objeto, até que ele olhar tanto para ele, tanto para ele, tanto para ele, tanto para ele, que ele começa a virar outra coisa. Ela tem um conto que chama O Ovo, que é muito louco, que ela fala do ovo, mas não fala do ovo, é aquele objeto que virou o ovo para ela. E, quando eu vou fotografar, essa foto aqui, que está exposta aqui, é uma foto do Itamaraty. Eu recebi uma demanda específica. Uma arquiteta me falou assim, olha, Cláudio, essa exposição está aqui, a parte dela aqui vai voltar, está lá na quadra interior, no Lago Sul. Eu tenho esse segundo andar todo para botar foto aqui, Cláudio. Vamos botar umas fotos. O que você quer? Eu quero coisa assim, do Itamaraty. O Itamaraty? Todo mundo já fotografou o Itamaraty 500 vezes. Na verdade, um milhão de vezes. Todo mundo fotografa o Itamaraty todos os dias. Deixa comigo. Eu fiquei rodando o Itamaraty, uma hora, eu juro que eu fiz isso. O segurança estava desconfiado. Eu vi esse cara de novo. E lá eu ficava olhando, e olhei, e olhei, e olhei, e olhei, e eu vi coisas que eu nunca tinha visto. Isso eu vou conversar com vocês lá no meu stand, que tem fotos lá. Eu vou mostrar o meu trabalho rapidamente. Esse é o mural mais bacana que eu fiz. É para um centro de convenções. Eu tenho uma série que se chama Brasília em Atos. É uma intervenção que eu faço com azulejos, como aqueles do Atos. Isso é para um centro de convenções, que se chama Atos, inclusive. Atos do Bocão, centro de convenções de Atos do Bocão. E é uma parede de 7 por 5 de altura. Isso é uma impressão em vidro. É talvez o trabalho mais bacana que eu tenho. Isso é o meu trabalho do dia a dia. Esse aí é o centro de convenções. E aí, esse é o restaurante que eu fiz. O primeiro restaurante que eu fiz tem 12 anos isso. Um arquiteto de São Paulo me atuou esse desafio. Ele queria que eu botasse umas fotos de música. Eu falei, não, esse restaurante existe até hoje. Ele já foi reformado duas vezes. Eu reimprimi todas as fotos agora, recentemente. É lá no Brasília Palace. Tem 20 fotos dessa série do Brasília em Atos. O restaurante Oscar. Imagina, o cara no prédio tombado. O cara não é de Brasília, não é? O prédio tombado. O prédio que foi feito pelo Oscar Niemeyer, o nome do restaurante era Oscar. E o cara queria botar foto de jazz. Eu falei, não, sujeito. Não. Brasília. Mas vai chover no molhado. Eu falei, calma que eu vou mostrar para você uma coisa diferente. E convenci o Austin Fiusa, que morreu ano passado, é um dos arquitetos mais importantes dessa área de restaurante do Brasil. Essa é a exposição que está lá. Na quarta interior, essa foto está aqui. Essa também está. Todas essas três estão, por coincidência. Eu vou passar rápido, porque está acabando. Essa é uma impressão em vidro. Tem três metros. Essa é uma fotografia de uma série que chama... Street Art, que eu fotografo detalhes de... Eu rodeio mais de dez países nos últimos anos, sempre fotografando desse jeito, sempre com essa cabeça, pensando em... Isso é a minha casa. Que eu transformei em uma... Isso é uma... Enfim, passa rápido, não dá para a gente conversar. Isso é interessante. Eu peguei uma fotografia minha e dei para um pintor. Falei pintar por cima. E ela está na minha sala. E ele me pegou, ele botou uma foto... Eram dois pedaços, não é? Ele botou uma debaixo da outra, ele modificou, botou aquele cara que estava nadando ali, esse cara que está nadando, está... Coisa que não existe. Ele modificou a fotografia toda. São fotografias minhas. Essa é da série do ato. Vou passar rapidamente. que nós estamos com o nosso tempo esgotado. Uma pena. Eu juro que essa palestra tem pelo menos mais duas horas. Mentira, duas horas não tem, não. Mas uma tem. Olha que legal. Você está lá, você vê todo dia isso aí. Você passa na frente ali. Está lá na sua cara. Aí quando você vai fotografar, você pega a máquina e faz a foto aberta. E aí todo mundo já tem aquela foto. Então, por favor, quando for me fotografar, e se você tiver tempo, e se a fotografia for autoral, se você não tiver que se preocupar com... Não tem ninguém atrás de você exigindo uma coisa específica, uma técnica fotográfica, nem nada. Pega o seu tempo em desconstruir a realidade um pouquinho. Tire aquela imagem que você vê todos os dias. Eu, quando fazia as minhas viagens para o exterior, eu fotografava para caramba. Chegava aqui em Brasília e não conseguia fazer uma foto. E de cada dez fotos que eu vendo, seis, sete são de Brasília. Não adiantou rodar os dez países. As pessoas querem fotografia de Brasília. E são as fotos mais difíceis para mim. Porque eu estou aqui todos os dias, eu vejo as coisas todos os dias. Como é que eu vou desconstruir uma realidade tão forte? E a única forma que eu encontrei foi esse processo do estranhamento. Vocês vão descobrir na internet textos sobre o estranhamento. É muito legal. Tem um vídeo do Café Filosófico sobre a Clarice Lispector, contando detalhes sobre a forma como ela produzia, como é que ela produzia os seus textos literários através desse processo. E tem uma literatura específica dos formalistas russos, que fala sobre o processo de criação, que fala sobre a desconstrução. É isso. Quero agradecer a vocês. Eu estou aqui com o estande aqui na... A coisa é agradecer ao meu amigo Eduardo, quem organizou isso aqui tudo, e criou essa história toda aqui. É um amigo meu de infância, é uma coincidência. Não é porque eu sou amigo dele que eu estou aqui, não. Mas é porque nós somos realmente muito amigos, desde criança, eu e o Eduardo. O Eduardo é um cara visionário, sempre foi. Desde criança, um cara com uma cabeça fora da casinha. Esse termo cabe perfeitamente para o Eduardo. Queria agradecer a todos. Muito obrigado.